Rainha Anastácia Salvador, Bahia, Brasil Venha conhecer Visitar Aqui na Irmandade dos Homens Preto Venerável Ordem Terceira Do Rosário de Nossa Senhora As Portas do Carmo Importante, fundamental Contratar um guia de turismo Eu sou guia de turismo regional Nacional da América do Sul Tenho um doutorado, mestrado Para passar boas informações Não só daqui da Irmandade e da Ordem Como de vários lugares turísticos Que nós temos aqui em Salvador Várias igrejas, museus, monumentos Então venha conhecer Salvador, Bahia, Brasil